Eu quero falar com você. Por que você ainda me persegue? Sério, eu não entendo. A gente não pode terminar assim. Assim como? Assim, por causa de uma coisa que nem aconteceu. Ai, Otávio, eu vi a foto, eu vi vocês dois se beijando. Inclusive é uma imagem que eu não consigo tirar da minha cabeça. A Paola me beijou, ok. Mas eu não beijei de volta. Infelizmente o fotógrafo não registrou o momento em que eu empurrei ela, mas foi logo em seguida. Ah, Otávio, você entende que é muito difícil acreditar no que você me diz. Se você tivesse da minha situação, você reagiria da mesma maneira. Eu te daria mais crédito. Porque eu te conheço. Eu sei que você não faria nada pra me magoar. Eu achei que você pensasse o mesmo. Otávio! Que bom que você veio. Eu não perderia esse momento por nada. Que bom. E o melhor é que vocês fizeram as fases, né? Com vocês aqui, nossa, me ajuda muito a cantar bem no programa. Boa tarde, boa feia! Muito bom. Sejam bem-vindos a mais um show de banda. Vou explicar pra vocês. É muito rápido. É tranquilo. Nós receberemos aqui, nesse palco, hoje, as 10 bandas mais votadas por vocês pela internet. Então, vamos conhecer um pouquinho mais da banda Manuela e seus amigos. Nossa banda já existe há bastante tempo. Começou como uma brincadeira, comigo e com o teu. Depois, entrou o Pedro, a Helena, a Dóris e o ateus. Aí, a banda começou a ficar mais séria e a gente começou a fazer apresentações pelo vilarejo todo, onde a gente mora. Hoje, a gente toca por puro prazer, mais do que qualquer coisa. Vamos receber agora Manuela e seus amigos. Nossa, caramba, pessoal, hein? Espero que traga sorte pra vocês. Oi, pessoal! Oi! Que música vocês vão tocar? A gente vai tocar Alcançar a Liberdade. E eu quero oferecer essa música pra todos os meus amigos e familiares, principalmente pra minha avózinha Nina e pros meus pais, Rebeca e Maurício. Ah, que bonitinha. Os pais são tudo, viu? É. Boa sorte. Obrigada. Obrigada.